O SEBRAE traz para a Feira do Empreendedor um conceito de modelo de negócios para orientar o melhor caminho a seguir na busca por um novo empreendimento. A loja modelo é uma área montada sobre uma carreta, onde a gente chama atenção do que é mais importante que o lojista organize na loja para vender mais. Então toda a estrutura dela foi criada e foi desenvolvida baseada nas principais falhas e nas principais carências dos empreendedores do varejo de roupas. Então aqui a gente trabalha com os principais assuntos de visual merchandise. A partir do que? A partir da vitrine. Então aqui você vai ter uma amostra do que é a de melhor de vitrines, como deve aplicar os equipamentos na vitrine, como ela precisa ser organizada, como ela precisa ser iluminada. Depois da vitrine, a gente apresenta na loja o que é uma área nobre, que é exatamente essa região que está atrás de mim. Essa área é a área valorizada pelo consumidor, porque é onde ele consegue visualizar com maior facilidade. Desde a hora que ele está na rua, na calçada, ele já consegue visualizar essa área. E em seguida, o lado direito da loja, que é o lado em que as pessoas naturalmente caminham ao entrar no estabelecimento comercial. Nós trouxemos aqui para a Feira do Empreendedor, nossa unidade móvel de salão de beleza, que tem por objetivo prestar orientação sobre gestão empresarial a todos os interessados do segmento. Tanto para aquele que quer abrir, quanto aquele que já tem o seu negócio aberto. Bem, essa lavanderia, a proposta dela feita do SEBRAE com a ANEL, Associação Nacional das Empresas de Lavanderia, é uma proposta para mostrar para o cliente, para o futuro empreendedor, um conceito de lavanderia. Uma lavanderia sustentável. Então, se vocês observarem aqui atrás na nossa lavanderia, nós temos alguns quesitos importantes em um trabalho desenvolvido entre a ANEL e o próprio SEBRAE. Onde a gente mostra a importância do visual merchandagem, onde a gente mostra a importância do maquinário correto. Nós temos modelos, conceitos de lavanderias, lavanderias autosserviços, lavanderias com cafeteria, conserto de roupas, lavanderia e loja de conveniência, lavanderia e cafeteria, lavanderia, cafeteria e banca de revistas, lavanderia, limpeza, higiene, impermeabilização de tecidos e serviços em gerais. Então, venha, não perca essa oportunidade. Está na Feira do Empreendedor, somente. Legenda Adriana Zanotto